Música 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 Pávaro vim rúvá, ní ando quebraná ladei Nibay pannum vim, ní sall quebraná ladei Pávaro vim rúvá, ní ando quebraná ladei Nú o rúvá, ní ando quebraná ladei Música 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 Negiru pudana ruduru Nima kalamudu Divi gamenu maharu Jani jana hadu Diganthi Sadaala sant Namin piriru Negiru Negiru Sadaala sant Namin piriru Negiru 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 Música 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 Tchau